Montelé é um medicamento indicado no tratamento da asma e da rinite alérgica. No vídeo de hoje eu vou te dizer como ele age, se ele apenas previne ou trata as crises de asma também, como é feito tratamento, quais são os efeitos colaterais, as contra-indicações. Fica comigo até o final porque são informações muito importantes que eu tenho pra passar pra você. Roda o menino! Já sabe gente, curte esse vídeo e se inscreve no canal, assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas com esse conteúdo. E para que serve e como ele age? Bom gente, ele serve para o tratamento e prevenção dos sintomas da asma, da rinite alérgica e também previne o estreitamento das vias aéreas causado pelo exercício. O Montelé tem como principativo o montelo caixa de sódio, que age bloqueando os leucotrienos, que são substâncias que causam o estreitamento e o inchaço das vias aéreas nos pulmões e também os sintomas alérgicos da rinite. É por isso que ele é eficaz no alívio dos sintomas dessas condições e ajuda na prevenção e controle dos sintomas. Mas atenção, o Montelé não substitui o uso da bombinha durante as crises de asma. Os chamados medicamentos inalatórios de resgate. Bom, a gente vai falar do tratamento descrito na bula. Lembrando que o médico pode prescrever um tratamento diferente, tá? E você deve seguir a orientação médica. O Montelé pode ser encontrado em diferentes versões. Tem comprimido, comprimidos mastigáveis e granulado. E no tratamento da asma, a dose diária deve ser ingerida no início da noite. A dose deve ser tomada todos os dias, no mesmo horário, sempre com intervalo de 24 horas entre uma e outra. Nunca menos do que isso. Usando os comprimidos, o tratamento com o Montelé é feito com uma dose diária de 10mg para adultos e adolescentes a partir dos 15 anos de idade. Os comprimidos mastigáveis são indicados para as crianças de 6 a 14 anos na dose de 1 comprimido de 5mg diariamente e para crianças de 2 a 5 anos na dose de 1 comprimido de 4mg diariamente, tanto para o tratamento da asma quanto da rinite alérgica. E na versão granulado, ele pode ser utilizado por crianças de 6 meses a 5 anos de idade para o tratamento da asma e por crianças de 2 a 5 anos para o tratamento da rinite alérgica na dose de 1 sachê de 4mg por dia. O conteúdo do sachê pode ser colocado diretamente na boca, pode ser dissolvido em uma colher de chá de leite materno ou fórmula para bebês que devem estar frios ou em temperatura ambiente e pode ser misturado com uma colher de alimento pastoso e leve também, como uma papinha de maçã, também fria ou em temperatura ambiente. Isso é muito importante. A dose deve ser administrada até 15 minutos após a preparação e é preciso verificar se a criança realmente consumiu todo o conteúdo desse granulado para que o medicamento surta o efeito desejado. E vamos para os efeitos colaterais. Os que foram mais relatados com mais frequência durante o uso do Monteler são dor abdominal, dor de cabeça, sede, diarreia, hiperatividade, a própria asma e algumas reações leves na pele, como descamação, coceira e erupções leves. E o Monteler é contraindicado para os pacientes alérgicos ao montelucaste de sódio ou aos demais componentes de sua fórmula. Durante a gravidez e a amamentação, ele só deve ser utilizado com a prescrição médica. Mas também, pacientes que têm asma, a gente precisa passar pelo médico. Nada de utilizar medicamento de uso próprio, gente, por sua conta e risco. Não faça isso. Asma e rinite são coisa séria. E o preço? Tanto a caixa com 30 comprimidos de 10mg, quanto a caixa com 30 comprimidos mastigáveis de 4 e 5mg, vão custar em torno de R$ 60. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender sobre esse medicamento. Espero vocês nos próximos vídeos. Até lá. Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica. Isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica. Obrigado. Obrigado.